É bem antiga, né? O povo de agora não é? É, bem antiga. Casfonsani, viu? Os caras estão retardando, né? Casfonsani. Eu falei na folia de rei, vocês não viram, né? Tinha folia de rei lá na cidade. A gente não viu. Aí eu falei que ia para o S. Não, eu estava às 6. Que dia foi às 6? Ontem. Casfonsani vindo, vir logo. Casfonsani. É, eu estava vendo, nem vi a Casfonsani, ó. Infusado, enrolado, né? Isso é um falso mesmo. Não. Olha lá o cara sem coletividade. É o guia, né? Mas ele tem a limanja, né? Ah, ele é o dono? Ele é o dono? É claro, é a propriedade particular. Assim, ó. O que ele comoda aqui é o imbano. Mas aqui tem o que ele está ali da... Ele é a dona da terra. Passa por aqui o buraco, né? Só. Para incidir lá embaixo. Quando ele comprou, ele já sabia que existia isso? Claro. Esse aqui é o negócio do avô dele. Imagina que legal.